Chuta, segura um segundo, depois puxa. Mesma coisa com o sopro. Mesma coisa com o sopro, pode ser um sopro que bate e puxa, snap, quem fala ele se bate e puxa. Ou pode ser penetrante, você bate com a coisa ruim e depois volta. Um segundo e puxa. A igreja é a mesma coisa. Energia, pessoal. Pra frente, tá? Não enquanto, tá? Na, snap, for. Aí, da iza que se monta, então? Não! Aí, aia e aia e aia e aia e aia. Aia e aia e aia e aia e aia e aia. E aia e aia.